Como é bom a gente ter essa oportunidade todos os dias de compartilhar dessa paz por meio da prece. Quando a gente para um instante e passa a refletir sobre a nossa vida. E aí podemos ter um diálogo sincero com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com as almas benditas, com nosso anjo da guarda, com os nossos guias protetores, com os santos, com os orixás, com a nossa própria consciência. São tantas as formas que nós encontramos de falar do que é sagrado, ou de encontrar com este sagrado. E a prece, ela favorece, ela facilita essa nossa ligação com aquilo que é divino e santo para cada um de nós. E faz com que a gente possa respirar mais aliviado. Que a gente possa olhar para a nossa vida com mais tranquilidade. E buscar, na sabedoria que vem de Deus, a solução para os nossos problemas, para os nossos desafios. Juntos, nós vamos beber desta água fluidificada, que esteve durante esse programa Viver é Melhor e especialmente durante a prece, recebendo essas energias de paz, de saúde, de alegria, de ânimo, de prosperidade, de tudo aquilo que é bom, que faz bem para a nossa alma. Então, que esse copo com água seja o símbolo dessa ligação sendo efetivada por meio do nosso trabalho. Nós bebemos da água fluidificada e partimos, portanto, para a ação. Vamos juntos a esse gesto tão antigo na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a esta cerimônia que nasceu desde a década de 1940 com o saudoso irmão Alzeiro Zaru. E ao seu coração, dedicamos este mantra sagrado da religião do terceiro milênio. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Hoje o programa Viver é Melhor conversa com você sobre zumbido no ouvido. Ele até é uma fala que até rima, mas que precisa de muita da nossa atenção. Inclusive, nós estamos aqui aguardando a sua dúvida. Ainda dá tempo de você participar pelo 0310 07940, como faz a nossa telespectadora Terezinha Pereira Frois, da cidade de Itumbiara, em Goiás. Ela pergunta, doutor Gilberto, na verdade, primeiro ela conta que está com um zumbido muito forte no ouvido esquerdo. E disse que já foi no otorrino e que o remédio que ele passou não deu muito certo, não funcionou. Então, ela gostaria de saber quais são os diagnósticos para um zumbido ou qual seria, talvez, o próximo passo que ela possa dar para resolver este problema. Ela conta que toma remédio para a pressão e para a circulação e que tem faringite. Aqui, precisaria primeiro identificar melhor esse zumbido dela em relação se tem uma perda auditiva ou não. Então, tem uns examezinhos básicos que ela pode fazer, que pelo menos uma audiometria, um exame desse tipo tem que fazer. Até podendo fazer exames mais específicos para ver o nervo, para ver a cóclea, para ver todos os físicos que são as ressonâncias, o Bera. Alguns exames específicos para identificar. Acho que o primeiro passo é ela conversar com o médico dela que não deu certo o remédio. O remédio. Para ele olhar, às vezes, tem algumas medicações que precisam ser ajustadas às doses. Então, tem remédios para o zumbido que, às vezes, você aumentando um pouco a dose, ele começa a ser efetivo e, às vezes, nem troca de medicação. Existe, às vezes, que aquele remédio não deu certo. Aí, o diagnóstico que ele vai pensar é outro. A pressão arterial aumentada, associada a uma arteriosclerose, se ela for uma pessoa mais de idade, quer dizer, a artéria está mais durinha e aquele coração batendo mais forte, pode dar um zumbido que bate o coração. E essa ser a causa, controlando melhor a pressão, essas coisas a gente consegue ter um controle, controle de colesterol, essas coisas associadas para que a gente resolva o zumbido. Às vezes, não é um remédio diretamente para o zumbido, né? Então, eu acho que essa parte circulatória dela pode ter, realmente, a ver um pouquinho com o problema. A faringite, ela tem que investigar, mas acho que a faringite seria outra causa e ela precisa investigar, dar uma outra olhada diferente. Mas é muito importante que ela volte para o médico dela, porque o zumbido é uma doença que, às vezes, para tratar, precisa de um acompanhamento. Às vezes, até para definir um diagnóstico, precisa de acompanhar um pouquinho, se tem a ver com a parte da pressão alta, se tem a ver com o colesterol, com o aumento da glicose, que às vezes também dá, que não só o diabetes, mas as hipoglicemias também dão muitos zumbidos, né? Então, ela precisa voltar para o médico, porque aí você tem que adotar uma linha de pesquisa, de acordo com a história da pessoa, e nessa linha a gente vai pesquisando uma parte ou outra, porque realmente ele é multifatorial. O que quer dizer isso? Várias coisinhas causam zumbido, ele é só um sintoma. Então, nesse caso, a pessoa precisa ter, de certa maneira, doutor, uma perseverança, uma persistência no tratamento. Não deu certo esse tratamento, então, não deu certo, vou desistir, vou conviver com isso. Não, é continuar persistindo, procurar o especialista, buscar um novo recurso junto a esse especialista para tratar o problema. Sim, eu acho que no caso aí, a principal ação dela é avisar o médico que o remédio já está fazendo efeito. Certo. E aí sim, ele vai tomar ações para que seja tratado da forma adequada. Como eu disse, às vezes não é nem remédio zumbido, às vezes a pressão dela que está desengulada e ela precisa de um tratamento melhor da pressão, por exemplo. Certo. Bom, nós ainda temos dúvidas dos nossos telespectadores na rua. Doutor, ouvi dizer que o zumbido piora no silêncio, é verdade? Sim, é verdade. O zumbido, ele piora no silêncio, não porque ele aumenta. Na verdade, ele para de ser mascarado. Certo. O que é mascarado? Um som mais alto, ele supera o som do zumbido e aí ele vai ficando com a sensação de aquele zumbido estar alto. A gente usa isso no processo de adaptação do zumbido. Antigamente se inibia aquele zumbido de forma total, com barulho mais alto, mas a hora que ficava no silêncio ele aumentava muito. Certo. Hoje em dia a gente vai deixando um pouquinho do zumbido para de forma gradativa o sistema entendendo que não precisa chamar atenção aquele zumbido. Tá. Então esse é um método adaptativo para aquele zumbido que fica na cabeça. A gente usa isso de uma forma, hoje em dia, terapêutica, depois que foi descoberto isso em algumas ressonâncias funcionais, que são exames de estudo, não é exame para a população. Então a gente usa até isso aí hoje em dia como uma terapia. Certo. Bom, a gente tem também aqui a dúvida do Paulo Costa, na rua falando com o programa Viver, é melhor? Doutor, há cura para o zumbido? Então, os zumbidos mais simples, por exemplo, como uma cera, você lavou o ouvido, você resolveu o problema do zumbido, né? O zumbido, até seis meses, a gente tem uma cura melhor. Normalmente são coisas do ouvido, não tem aquela referência na cabeça ainda. A gente tem como tratar aquela doença e tem uma resolução melhor. A partir dos seis meses aí ele já tem a referência, normalmente, da parte central, da parte da cabeça. Aí fica um pouquinho mais difícil cuidar dele. A partir de um ano essa dificuldade aumenta bastante. Então o zumbido que está mais de um ano ali, a gente não tem muitas ações na parte do ouvido, normalmente, mais. E tem ação mais na parte neurológica, que é aqueles processos adaptativos, os aparelhos de inibição de zumbido. A gente tem outra linha de tratamento para esse tipo de zumbido, né? Então, assim, a maioria deles são coisas simples. E tem alguns que são persistentes e doenças específicas. Então, você pega, por exemplo, doenças que vão degenerando a cóclea. O Menier, por exemplo, é uma doença que ela vai machucando o ouvido devagarzinho, em crises e toda hora. Então, às vezes, você trata melhor, de repente, volta a machucar de novo, volta o zumbido de novo. Então, são doenças que vão ser evolutivas. Então, esse tipo de doença, provavelmente, a pessoa vai ter zumbido a vida inteira. Sim. Porque a gente, a hora que trata, ele volta. Ele vai voltar a aparecer, porque a doença evoluiu de outra forma. Ou, às vezes, a perda auditiva da pessoa piorou, ficou mais velha, alguma coisa. E aí, esse zumbido acaba voltando, às vezes. Não necessariamente seja até aquele primeiro zumbido naquela região da cóclea, mas em outra região. Certo. Então, acho que ele tem uma volta, às vezes, frequente em alguns casos. Bom, nós estamos indo para um breve intervalo, mas na volta, nós vamos falar também sobre a perda auditiva. É daqui a pouquinho, aqui no programa Viver é Melhor. Viver é Melhor. Tchau. Legenda Adriana Zanotto